Música Lá vem os gigantes pelas ruas Mas espere aí, não estamos em Olinda, tradicionalmente conhecida pelo frevo e os bonecos gigantes que desfilam nas ruas estreitas da cidade histórica pernambucana Música Estamos em Caicó, na região do Ceridó Potiguar, a 280 quilômetros de Natal Aqui, o carnaval considerado o melhor do estado, atrai foliões também da Paraíba, do Ceará e até de Pernambuco O motivo? O tradicional bloco do Magão, criado há 36 anos por Ronaldo Batista que na cidade todos só conhecem por Magão Quando eu comecei a fazer o carnaval de Caicó, a minha ideia era copiar Olinda Porque Olinda eu acho que é o berço da cultura do Brasil Então eu comecei a fazer os bonecos sem ter um estudo de como se fazia o boneco Então se criou assim a imagem do boneco do Magão Ser um boneco diferente, um boneco que as pessoas faziam E aí eu comecei a fazer isso Ele é artista plástico e criou todos os bonecos que saem pelas ruas da cidade da quarta que antecede o período de Momo até a quarta-feira de cinzas Isso mesmo, para ele o carnaval tem oito dias e muita musicalidade Eu tenho um repertório de 118 músicas dos carnavales de 30 até 74 Eu pego as músicas velhas e dou uma roupagem, um frevo mais agoniado, mais apimentado O bloco sai nesse período com 12 bonecos que retratam pessoas anônimas Mas que, para ele, são as mais importantes Tem o boneco dele também Olha o grandão na rua Quase tudo é feito com recursos do próprio artista A paixão pela festa mais popular do país não tem preço para ele Quem conhece o bloco, aprova A importância é muito grande porque gera muito emprego Eu, principalmente, como sou um comerciante pequeno, vendedor de cachorro quente Mas aí gera, como uma crise está grande, né? E gera muito emprego para as pessoas ganharem o seu dinheirinho e é muito bom O bloco do Magão para o carnaval de Caicó é uma referência É um carnaval tranquilo, todo mundo brinca Eu, como sempre, sempre gostei de carnaval e o bloco do Magão é bom demais Todo ano eu estou aqui brincando no carnaval de Caicó Na saída, artistas começam a chamar o grande público Nem precisa Aos poucos, as ruas vão ficando cada vez mais apertadas A Fubica é o passado do presente e também marca presença Vai chegando a noite e Caicó inteira se entrega ao bloco que cresce ano após ano Um trator puxa este carro adaptado Em cima, 30 músicos que percorrem cerca de 3 quilômetros durante umas 4 horas Haja fôlego, os foliões e quem toca Os bonecos se espremem em meio a quem só quer brincar sem violência A cada dia, enquanto se recupera para colocar o bloco na rua de novo O carnavalesco diz que é preciso muita paixão Isso é um tipo de loucura, sadia Como, por exemplo, quem faz física todo dia, isso é um tipo de loucura Só que é sadia Então eu acho que você fazer, insistir, acreditar, fazer as pessoas acreditar Num trabalho que você faz, isso é um tipo de loucura E ter um sorriso no lábio 24 horas e acreditar que vai dar certo Apesar de você não ter dinheiro, tem vez, até para comprar um quilo de farinha de trigo Mas você acreditar, eu vou fazer isso, vai dar certo As pessoas vão carregar esses bonecos, eu vou encher a rua Isso eu acho que é um tipo de loucura que você nasce na cabeça Acredita em você, acredita em quem cerca você E você faz isso na maior simplicidade E você faz isso na maior simplicidade